Muito legal galera, tem bastante novidade né, chegou bastante novidade, olha, bastante caminhão, as carretas aqui né, tem bastante novidade, as vans né, a novidade aqui que veio dessa vez aqui foi as vans né, com a empilhadeira né, mas galera eu vou mais longe ainda né, e a gente vai... Galera, estamos de volta aqui com mais um vídeo, mostrando miniatura direto das lojas, e galera, agora eu vou nessa loja aqui ó, é a mesma loja que eu fiz no começo aí, deixa eu ver aqui para atravessar, bom galera, estamos aqui dentro da loja, costuma ficar aqui os caminhões Iveco né, será que não tem? Só tem uns carros aqui ó, deixa eu ver se tem desse lado aqui, ah tem desse lado aqui ó, mudaram de local só né, vamos dar uma conferida aqui, olha aqui, como eu falei para vocês é a mesma loja né, só que uma fica mais próximo do centro aqui de Betinho, e a outra está no centro também, mas está um pouco mais afastado né, mostrei para vocês aí na entrada da loja Ó, tem aqui os Ivecos né, eu sempre que eu vou à procura dos caminhões né, dos carros aqui Iveco, para a Collection, eu vou nas duas lojas tá bom galera, eu costumo comprar nas duas lojas, a gente já comprou várias miniaturas na primeira loja lá do centro, e já compramos aqui também várias miniaturas né, tem aí vídeo no canal, inclusive são vídeos com participação aí do meu filhão, do Edu né, hoje ele não veio porque ele está com um coleguinha dele lá em casa, está se divertindo lá brincando bastante no quintal, então é, inclusive esses vídeos eu acho que eu vou ter que tirar aí, colocar no canal dele, vou colocar lá na playlist no canal dele, relembrando os melhores momentos com o Edu, tá bom, então vai lá no canal dele, Edu Collection Toys, olha aqui galera, show de bola né, muito bacana aqui, dá para a gente mostrar direitinho, porque não está com preço na frente né, no primeiro vídeo aí vocês viram que tinha os valores na frente, aqui também tem os valores, é a mesma loja né, a mesma loja, porém como eu falei para vocês, eu costumo ir nas duas, ó, uma novidade que a gente não tinha achado na outra loja, a gente achou aqui ó, olha que show, tem uma carreta Iveco, na cor laranja, e ela vem aqui com uma empilhadeira atrás né, olha que bacana, show de bola hein, vamos ver o que tem de imagem aqui atrás, é a carreta né, é a carreta né, a própria carreta aí, da usual, é usual brinquedos né, olha que show ó, tem esse aqui também que tá muito bacana cara, olha que legal hein, olha que bacana hein, muito bacana né, aqui dá para a gente mostrar com mais detalhes né, observa aqui que tem um adesivo informando que a empilhadeira, ela contém né, os pneus de borracha né, a van é a mesma da que a gente já tem na Collection né, a gente já tem, bacana né, bastante miniaturas né, no caso lá ficou com as carretas, ah, tem também, tem as carretas na cor preta aqui ó, olha aí, a carreta toda preta é bonita né galera, é bonita né, ela tem aqui alguns patrocínios né, na lateral, tá bonito né, aqui tá legal para a gente mostrar para vocês né, que dá para a gente ver aqui os caminhões perfeitamente, tem aqui os caminhões, vamos ver aqui como é que tá ó, os caminhões, olha aqui, tem os caminhões aqui de carga, deixa eu tirar aqui, vamos tirar esse aqui, que eu acho que tá mais fácil para a gente mostrar aqui, é o modelo com a frente nova, é né, é sim, sim com o modelo aí com a frente nova galera, a gente ainda não tem nenhum desse na Collection né, eu não tenho um azulzão desse hein, podia levar um azulzão desse aqui para a coleção hein, tá muito bacana né, ó, tem aqui o de lixo, o de lixo eu já cheguei a comprar com o Edu, tem individual aqui a empilhadeira né, olha aí, mas acaba aqui pelo preço aqui para você comprar a empilhadeira separada, seria legal comprar a van já né, cadê, aqui já compra a van com a empilhadeira né galera, olha aí que bacana, já vem junto né, mas também às vezes a pessoa já tem a van que nem eu né, já tem a van que é pegar a empilhadeira né, a empilhadeira vem aqui com os, esses tambores né, muito legal ó, tem empilhadeira laranja, amarelinha, ó, muito bacana né, as carretas aí de carregar tronco de árvore, também tá legal, essa aqui eu quero ver se eu pego uma em breve, né, a vasculante também é muito bacana, baú, a baú aqui para a gente fazer mais uma carreta aí dos Correios hein, ó, vamos fazer uma carreta aí do Sedex, e fazer um sorteio para vocês, o que vocês acham galera, fala para nós, fala para nós, aí eu vou entrar em contato com a minha irmã, com a parceria aí da minha irmã, a gente faz os adesivos né, e de repente faz aí uma carreta para fazer um sorteio para vocês, vamos ver né, um futuro sorteio, o que vocês acham, deixa aí nos comentários, beleza? Galera, aqui o que eu gostei mesmo foi o caminhãozinho né, queria bastante, é o caminhão com a frente nova né, então a gente tem ele aqui azul, que eu ainda não tenho na collection, azul né, é, tem ele com as outras cores, amarelo a gente já tem, cinza a gente já tem, porém, é, vermelho a gente já tem, porém com a carroceria, com a, com a frente antiga né, esses aqui são com frente moderna né, são os novos caminhões, aqui ó, deixa eu ver, esse aqui também é, então esses aqui são com frente moderna né, bom tá aí, eu vou dar uma olhada aqui, os valores parece que são o mesmo, a loja embora é a mesma né, mas aqui a novidade que tem aqui, é o caminhão né, é essa carreta aqui ó, que a gente não viu lá na outra loja né, foi essa carreta, aqui também tá legal né, é, mas lá tem outra cor né, lá tem outra cor, a cinza a gente não tem, nem essa laranja, a gente tem verde, deixa eu ver aqui, vamos ver as cores aqui das vans, a van azul né, laranja e verde, verde a gente tem aqui, eu dei pro Edu, tem azul aqui, que tá bem legal né, ônibus, ônibus da Iveco, tem esse aqui ó, tem um branco né, tem um branco aqui da Iveco, que tá legal, tá bem legal, ó, ou vem aqui direitinho, se eu levo algum daqui, ou se eu levo algum da outra loja lá né, a outra loja, fecha seis horas né, a mesma loja, como eu mostrei pra vocês aí na entrada, uma só fica mais próximo ali do centro né, próximo a linha do trem, e essa aqui fica mais próximo a lojas americanas né, bacana, esse azulzinho tá muito legal viu, esse azulzinho tá muito legal, tá até com a carroceria solta ali né, mas é encaixado, é encaixada a carroceria, a carreta preta também, é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostou do vídeo já sabe, deixa aquele like, ajuda bastante o canal a crescer cada vez mais junto com vocês, se for novo aí no canal, se tiver gostando aí por acaso, inscreva-se, pra fazer parte do nosso canal, vou ver aqui o que eu levo pra collection, e mostro pra vocês em breve, em casa, beleza? É isso aí! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti